Bom dia pessoal, Investe mais uma vez na área, trazendo pra vocês hoje como você trabalhar com a AMM Osmosis. Ela trabalha pela blockchain da Cosmos. A Cosmos, pra quem não conhece, seria como o Google das blockchain. Então, ele seria a blockchain que liga várias outras. Ela conectou mais de 40 redes nos últimos 30 dias. É uma blockchain que já está rodando há um certo tempo. Já teve uma queda aí considerável. Então, não estamos entrando no hype dela, pelo contrário, estamos entrando no food. Lembrando que eu estou entrando, não é nenhuma recomendação de compra nem de venda, tá pessoal? O token aqui em dezembro de 2020 estava na casa de R$29,00. Chegou a bater R$240,00 e agora está na faixa de R$50,00. Considerando o mercado, semana aí de queda para as cripto, tanto Bitcoin caindo, Ethereum, BNB caindo 5%. Eu comprei ontem Atom, que é a criptomoeda usada para pagar as taxas da rede Cosmos, há 50 pila. Aí uma queda de 9% da semana. Como que faz para participar das plataformas? Lembrando que não é recomendação de venda, pessoal. Eu coloquei 0,5% do meu capital aqui. Então, será para teste da plataforma, mas para interagir mesmo com a blockchain. E nisso vamos aprendendo outras coisas dela. A criptomoeda que nós vamos trabalhar será a Osmosis, essa aqui. Ela vem acompanhando o mesmo processo da Atom. Então, deu aquele hype ali. Deu aquele hype, depois caiu, agora está lateralizado. Se eu olhar aqui pela Defile Llama. Desde maio, depois da queda da Terra Luna lá. Ela vem numa lateralização do TVL retido. É um valor muito pequeno. Então, fisco maior elevado, né? 177 milhões de dólares aqui. Chegou a trabalhar já na casa dos bilhões, quase 2 bilhões de dólares. E agora deu essa queda boa aí. Então, vamos entrar nela nesse processo. Titanic afundando, nós estamos entrando, né? Como que faz para você trabalhar com a plataforma da Cosmos? Primeira coisa, você tem que baixar a wallet dela. Então, é a Kepler que nós vamos estar usando. Você pode baixar ela como extensão do seu navegador. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Você clica aqui, vai baixar como uma extensão. Deixa eu pegar por aqui, que na outra eu já baixei. Então, vamos clicar aqui. Coloca em adicionar para o Chrome. Ou para o navegador que você usa aí, né? Adicionar extensão. Para quem já trabalha com a MetaMask, é o mesmo processo. Então, bem fácil de fazer aí. Caso ela não aparecer aqui em cima, você clica nesse quadrinho aqui do lado. Por exemplo, ela não apareceu. Eu clico aqui. E venho aqui onde está a Kepler. Coloco em fixar. Agora eu clico nela. E aqui, para você que estiver entrando a primeira vez na Kepler, vai aparecer para você criar uma nova conta. Caso você já tenha outra conta, é só importar aqui. Mas o vídeo é voltado para quem ainda não tem, né? Então, criar uma nova conta. Aqui você tem a opção de 12 palavras-chave ou de 24. Lembrando que essas palavras aqui, você não mostra para ninguém. Você não deixa salvo no seu computador. Você anota elas num papel, num caderno e deixa guardado as sete chaves. Então, por exemplo, se selecionar 12 ou 24. 24 é mais seguro, né? Seleciona 24 frases, copia e cola em outro lugar, não no seu computador. Cria um nome para sua carteira, que pode ser um apelido, né? Coloca a senha e coloca em avançar. No avançar, vai pedir essas palavras aqui. Você coloca elas e já vai estar operando com a carteira. Beleza? Como que eu abasteço a carteira? Aqui eu já tenho ela salva. Como que eu abasteço a carteira com a criptomoeda? A criptomoeda que eu mandei para lá foi a Atom. Que é a cripto nativa. Seria essa aqui. Ela está na posição 24 do ranking. Capitalização de 14 milhões. Então, a cripto Atom. Aqui. Aqui, depois da sua carteira criada, essa aqui é o teu endereço da Atom. A sua carteira. A rede da Cosmos, correto? Então, cliquei aqui em cima. Esse endereço aqui é o da minha carteira. Como que eu faço para comprar Atom, Davi? Vamos ver aqui quais são as que vendem. Já para baixo. Olha só. Você pode comprar pela Binance. Pode comprar pela Coinbase. Praticamente, várias corretoras trabalham com ela. A maioria do pessoal já trabalha com a Binance. Então, fica bem fácil o processo. Para você que está na Binance, vem aqui na opção de trade. Escolhe aqui em cima a moeda Atom. Aqui vai aparecer pelo que. Você pode trocar ela. Então, pode trocar por Bitcoin, Dollar, BUDG, BNB, Ethereum. Esses pares de moeda aqui. Eu comprei ontem. Está aqui a minha ordem. Às 9h13 da noite. Eu comprei. Comprei 9 moedinhas. Total de 86 dólares. Eu tinha BUDG na Metamask. Nessa aqui. E comprei. A 9h60. Aqui. 9h60. Lembrando que é apenas uma pequena exposição da minha carteira. Para ficar exposto em Atom também. Já queria comprar ela. Então, como que faz? Fechar já. Depois da moeda comprada. Você vem aqui. Clica aqui. Então, você vai copiar o seu endereço. Vem lá na Binance. Nesse processo, você já comprou a criptomoeda. Pode comprar na mercada aqui. Só colocar o seu saldo que tiver. Você vem na sua carteira Fiat e Spot. Se tiver travando, pessoal, dá um desconto aí que eu estou há algum tempo sem gravar vídeo. Estamos voltando aí para a atividade. Aqui, se você tiver comprado, já vai aparecendo o seu saldo. No caso, eu já saquei as minhas. Uma recomendação, não deixe criptomoedas na corretora. Sempre use para comprar e depois já faz o saque. Então, para você que tiver comprado, já vai aparecer aqui o saldo. Criptomoeda Atom da rede Cosmos. Como que você faz para sacar? Clique aqui na opção saque. Aqui em cima já está marcada a moeda. Aqui você coloca o endereço. Confirma. E no caso, seria esse aqui. Então, é só copiar aqui e colar aqui. Na rede, tome cuidado. Tem que estar escrito aqui Atom Cosmos. Não mexe aqui, beleza? Já está a rede certa. Vai pedir um memo. Memo não precisa. Como você está mandando direto para a carteira, não precisa colocar nada aqui. Aí, aqui, você coloca quantas Atoms você vai mandar. Por exemplo, colocar uma Atom. A taxa é bem baratinha, tá, pessoal? Dá muito barato. 0.004. Deixa eu ver quanto que dá isso aqui. 0.004. 20 centavos de reais. É muito barato. O que eu fiz? Eu mandei primeiro um Atom para a minha carteira. Está até aqui, ó. Essa aqui foi a transação que eu fiz ontem à noite. Eu mandei uma moedinha só para testar. Depois que ela caiu na carteira, é bem rapidinho. Aí, eu mandei as outras oito. Então, estou com nove moedas lá. Então, faz o teste você também. Manda sempre o mínimo para testar. Caiu. Aí, já pode mandar o resto. Beleza? Esse é o primeiro passo para você mandar as suas Atom para a sua carteira Kepler. Então, está aqui, ó. 86,9 dólares em Atom. 9 Atom. Beleza? Como que eu faço agora para monetizar aqui? Estou exposto em Atom. As moedas já não estão na corretora. Então, estão na minha carteira. Estão seguras. Poderia deixá-la aqui para a Hold. Se eu acreditasse na valorização dela. Mas a ideia do canal é trazer para vocês renda passiva. Oportunidade de renda passiva. Então, vamos colocar ela em Stake. Tem a opção de colocar direto pela carteira. Ganhar na própria moeda. E nós vamos estar trabalhando com a Osmosis. Clicar aqui em cima. Aqui você muda a blockchain. Osmosis. Meu saldo está zerado. Não tenho nada aqui. Beleza? Então, mudei. Só cliquei aqui e mudei. Como se fosse lá na Metamask. Como que faz para colocar dinheiro na Osmosis? Osmosis. Pode. Conectar a Wallet aqui. Conectamos. O saldo está zerado. Aqui a plataforma funciona como uma AMM. Então, além de swap, ela tem também a opção dos pools. Para você estar ganhando com os stakes. E ela também serve como carteira. Como assim? Ela funciona um pouco diferente do que nós estamos acostumados. Então, você clica aqui na parte de carteira. Eu venho aqui na parte de Atom. E coloco em depositar. Olha só. É como se fosse uma corretora. Então, eu vou depositar aqui as moedas Atom. Como eu já estou conectado com a minha Kepler ali. Já está aparecendo aqui. De Cosmos para Osmosis. Eu tenho 9.02 moedas. Eu vou colocar 9. Deixar ali uma querelinha para a taxa, caso precise. Depositar Atom. A taxa aqui. 0,003. Eu tenho. É bem baratinho. 3 centavos de dólar. Poderia colocar a da esquerda. Que seria praticamente 0 centavos de dólar. Mas eu coloquei na mais rápida ali para poder fazer o vídeo. Então, provavelmente vai aparecer o saldo aqui. IBC transferido completo. Vou dar um F5. Aqui. Está carregando o site ali. E o que nós fizemos aqui foi tirar o saldo agora da nossa carteira. E mandar para a AMM. Olha aqui. Já subiu o nosso saldo aqui. Nossas criptomoedas Atom. Tem 9 aqui. Total de 86 dólares. Você pode fazer também com outras criptos. Eu fiz com a Atom. Porque ela é a cripto da rede. Então, fica mais fácil. Como que eu faço agora para participar dos pools? Lembrando que também você tem stake. Caso você queira fazer direto pela carteira. Uma opção aí bem segura também. Então, aqui você tem. Colocar no validador. Escolhe um validador ali e coloca. Fica um tempinho trancado. Mas não é o nosso intuito. Nós vamos colocar nesse aqui. Eu quero estar exposto a Atom e a Osmos. Lembrando que são 86 dólares. Então, vai ficar metade em cada. Vai diluir um pouco o risco. Primeira parte eu venho no swap. Eu tenho 9 moedas. 4.5. Então, vamos trocar aí 4.5 moedas. Eu tenho 9 aqui no total. Eu vou trocar 4.5 por Osmos. O pessoal que já trabalha com a PancakeSwap. Com outras decks. Já sabe como fazer os tokens. Os LPs de liquidez. Para você que não conhece. Tem o risco do Impermanent Loss. Ou seja, eu vou emparelhar 2 tokens. Então, tem o risco aí de um token cair muito. Você ficar com mais da outra moeda. Já fiz o swap. Já fiz a troca. Vamos colocar nesse aqui. Atom com Osmos. A PR de 20.29%. Aqui, eu venho na parte de adicionar liquidez. Já era para estar a troca aqui. Não trocou ainda. Por quê? Queria ir. Deixa eu ver aqui. Ainda não foram trocadas as moedinhas aqui. Adicionar liquidez. Ainda não trocou. Vou tentar de novo aqui. Vamos lá. 4.5. Vou não trocar tudo agora. Swap. 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 Não, está dando certo. Swap. Vamos ver aqui se já apareceu um edinho. É um F5. Ah, aqui já deu, pessoal. Primeira vez que estamos trabalhando com a plataforma. Ela demora um pouquinho, então. Aqui já está metade em Atom. Metade em Osmos. Vamos fazer aí o token de liquidez. Adicionar liquidez. Vamos usar aqui a do lado, que não paga nada de taxa. Vamos aprovar. Tomara que não demore muito, né? Mas foi bem rapidinho. Essa plataforma que ela é boa, que como a taxa é zero, dá para fazer juros compostos, né? Vamos ver agora se eu já adicionei a liquidez aqui. Já foi. Agora temos que colocar o LP em Stake. Vamos escolher para 14 dias. Se eu deixar por um dia, eu vou ganhar 11,84%. Se eu deixar para 7 dias, eu vou ganhar 17,93%. E para 14 dias, eu vou ganhar 27,84%. Você vê? Se eu colocar um dia, eu vou ganhar esse valor aqui. Se eu colocar 100 reais, eu vou ganhar 11? Não. Esse 11% aqui é anual, turma. Deixa eu achar aqui. Por exemplo, aqui. Se eu colocar nesse de 11%, seria 11,84 dividido por 365. Esse 11% aqui é ao ano. Então, vai dar 0,03 centavos... Não. 0,03% ao dia. Eu vou colocar nesse aqui, de 27,84. 27,84 dividido por 365. Então, vai dar 0,07% ao dia. Como eu vou deixar 14 dias. Vai me dar 1,06% nesses 14 dias. É pouco, mas já é o primeiro passo que eu estou dando na blockchain. Então, daqui nós vamos explorando outros protocolos. Eu vou colocar aqui por 14 dias. Vou colocar o total. E agora eu dou um Next. Tem que escolher algum validador? Não se ameaça. Vamos colocar esse segundo aqui. Found Stake. Colocamos de novo a taxa mais baixa. E voilà. Está pronto. Estamos, então, com o nosso pool ativado. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Então, o meu farm. Está acontecendo já. Estou aqui com 86,3 dólares. Farmando Atom e Osmos. Aqui eu vou ganhar as duas criptos. Correto? Então, é isso aí, pessoal. Vamos trazer mais vídeos mais à frente, talvez. Sobre essa blockchain. Lembrando que o ecossistema deles é bem gigante. Vou mostrar aqui. E a Osmosis é só o primeiro passo. Então, estamos colocando aí o pé na água. Para mergulhar nessa blockchain aqui mais para frente com outros projetos. Prazer aqui para baixo para vocês verem. Eles são... Aqui, ó. As taxas muito baixas. Então, um centavo de dólar. Para o pessoal desenvolver plataformas de DEX é bem interessante. Lembrando que tem o risco. Como qualquer DESK. Vamos explorar o ecossistema deles aqui. Já tem bastante projetos. 263 projetos já. Na blockchain. Então, é uma comunidade aí crescente. Lembrando que as criptos estão em baixa. O Bitcoin puxou tudo aí. E as que sobreviverem. Esse inverno cripto aí. Podem dar bons ganhos mais à frente. Lembrando que as que não sobreviverem. Vão dar um prejuízo danado, né? Então, por isso você. Gerenciar seu capital. Nesse aqui, por exemplo. Estou colocando 0.5%. Tem bastante projetos aí trabalhando com eles. São 263 projetos já. Trabalhando no ecossistema Atom. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou encerrando por aqui o vídeo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Abaixo vou deixar o link nosso do Telegram. Caso tiver alguma dúvida, nos chame por lá. E caso você não tenha conta na Binance também. Vou deixar meu link referido. Estará ajudando o canal também. Caso você queira. Beleza? Até mais e um abraço.